Olá pessoal, meu nome é Kauan, sou estudante de medicina da URGS, estou no primeiro semestre, também sou técnico em enfermagem, já trabalhei com instrumentação cirúrgica durante algum tempo, então espero poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Bom galera, as pinças cirúrgicas vão poder ser divididas de acordo com o tempo cirúrgico no qual elas vão ser usadas ou a função que elas vão desempenhar. E aí só para a gente lembrar aqui como funciona os tempos cirúrgicos, eu fiz aqui uma linha do tempo para a gente conseguir analisar junto, no primeiro momento a gente tem a diérise, que seria a abertura dos planos e tecidos, logo após a hemostasia, uma excérise, que seria o momento mais crucial da cirurgia e a síntese que finaliza com o fechamento dos tecidos. Bom, eu coloquei aqui como exemplo as pinças para videolaparoscopia e eu vou falar um pouquinho mais adiante. Tem também as pinças para biópsia, pinças mais usadas na ortopedia e pinças para hemostasia. Só lembrando galera, que o que eu estou colocando aqui é só para demonstrar que existem vários tipos de pinças que vão ser usados em cada momento específico de determinada cirurgia. Por exemplo, geralmente nas cirurgias que são cirurgias de videolaparoscopia, não se utiliza, por exemplo, uma furadeira que vai ser usada na ortopedia. Mas é só para a gente ter uma noção de como que funciona, para dar uma noção básica para vocês. Bom, das pinças de videolaparoscopia, nós temos aí as pinças que vão ser usadas para manusear as estruturas. Eu vou ter a pega dela fora da cavidade e a pontinha dela vai estar dentro da cavidade, como mostra aqui a imagem, para que eu consiga manusear a estrutura dentro da cavidade. E eu tenho também algumas óticas que vão ser usadas para visualização das cavidades. E aí eu consigo manusear também essa ótica onde exatamente eu quero ver. Isso vai aparecer para mim numa tela que vai estar fora da cavidade, obviamente, vai estar na sala de cirurgia. Essa tela é o que vai me fazer enxergar através dessa ótica o que está se passando dentro da cavidade abdominal. Geralmente abdominal, mas podem ser outras cavidades também do paciente que está sendo operado. Das pinças para biópsia, nós temos aqui alguns modelos que são mais rígidos e alguns modelos que são mais maleáveis, mais flexíveis. E aí essas pinças vão ser usadas para retirada de tecido. Aqui eu coloquei uma imagem como exemplo. Nesse caso a gente tem aqui a retirada de um tecido que parece ser do septo interventricular cardíaco. Bom, é uma pinça que é bem maleável, ela vai correr através do vaso sanguíneo ali até a estrutura que eu preciso alcançar. E o ideal é que a gente tenha o exame de imagem acontecendo simultâneo a essa biópsia. Só para esclarecer um pouco mais sobre essa pinça, a pontinha dela é bem côncava, como se fosse aquele bichinho come-come, né? Então no momento em que a gente vai fazer a biópsia, a gente consegue pegar aí com essa pontinha um pedacinho do tecido para analisar, né? Bom, das pinças de ortopedia, nós temos aqui alguns exemplos que eu coloquei um martelo aqui. São umas pinças um pouco, um material um pouco mais bruto, né? Vamos dizer assim. As pinças de ortopedia, a gente tem vários modelos, né? Eu coloquei só dois aqui para a gente conseguir ter uma noção, né? Do que seria, por exemplo, a serra, a furadeira, o martelo. E aí um exemplo de utilização seria aqui para a fixação de prótese, né? Esse exemplo aqui é um fêmur que foi fraturado. E aqui para eu conseguir fixar os parafusos e a prótese que vai ser encaixada ali, geralmente é uma prótese de titânio, para eu conseguir encaixar eu vou precisar mesmo de furadeira, eu vou precisar de serra, posso precisar de serra, de um martelo, para que eu consiga encaixar essa prótese no lugar certo, porque, obviamente, os nossos ossos são estruturas rígidas, né? Por fim, a gente tem aqui o eletrocautério, que seria os materiais usados para coagulação, cauterização dos vasos sanguíneos, né? Que estão em sangramento durante o procedimento. E aí eu coloquei aqui os exemplos monopolar, bipolar e Hulk. Não é o Hulk do desenho em quadrinho, mas é um equipamento que é também usado para cauterização e coagulação. Ele é mais longo, tem uma pontinha bem delicada e a gente vai usar naquela cirurgia por vídeo, por exemplo, onde eu consigo manusear dentro da cavidade do paciente. A forma como ele vai funcionar, eu coloquei esse desenho aí justamente para a gente tentar entender, criando um circuito elétrico usando o corpo do paciente. Então essa energia que está sendo disparada para o corpo do paciente, quando eu estou cauterizando ali, quando eu estou coagulando, cauterizando um vaso sanguíneo, ela precisa retornar ou ter uma saída, uma escapatória. E essa saída é justamente o próprio equipamento. Bom, e aí a gente coloca uma placa, que seria uma placa condutora de energia, para que essa energia volte, essa energia elétrica volte para o equipamento. Isso é um resuminho, é um pouco mais complexo que isso, mas em resumo só para a gente conseguir entender como que vai funcionar esse equipamento. Quando eu falo de corte e coagulação, tem esses dois botõezinhos aqui no eletrocautério monopolar, um azulzinho e um amarelo. O amarelo é o que vai fazer o corte, o azul é o que vai fazer a coagulação. Isso é só uma diferencinha básica, no dia a dia a gente vai usar com facilidade, mas é só para ter uma noção também. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a IFMSA Brasil, que é filial da URGS, e o doutor acadêmico, que é um braço da IFMSA. Agradecer pelo apoio e por toda a força que eles deram para a gente fazer esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!